Chamar que o Zé Love tá pro jogo, que às vezes tem um jeito meio ríspido de se posicionar, isso é sobre personalidade. Mas colocar o cara com adjetivos como agressor e pra piorar o Sacha ainda veio e chamou o Zé Love de machista. Tem um vídeo da tarde de ontem, onde ele conversando com a Gisele na academia, a gente vai colocar tudo, Leozinho, ele fala que duvida que o Zé Love tenha um casamento feliz, que ele deve ser agressor com a esposa. Gente, que loucura, que coisa grave, que coisa pesada, que coisa infundada. De onde que essas pessoas tiram esse tipo de dedução em 11 dias de game? Ah, porque o jeito que ele trata as mulheres e as mulheres, então, como que tratam, né? Como é que a Suelen trata as pessoas? Como lixo, porque ela se acha a melhor de todas. Como é que a Larissa foi pra cima do Zé Love e poderia ter ido pra cima de qualquer outra pessoa chamando o cara de M? Merda. É assim que se trata um ser humano? É assim? Isso é legal. Então, nossa, essas mulheres devem ser muito agressivas aqui fora, não é mesmo? Não, mas a dedução não vale pro grupão. A dedução errada, pesada, infundada e irresponsável só vale pro Zé Love. Então, a gente vai trazer uma ordem cronológica de alguns fatos e de diálogos que aconteceram ontem à tarde e aí a gente veio com tudo. teve a volta do Sasha, teve a volta do Zé Love, que volta grandão, além da cara de, corta pro geral, pan do Sasha, a Suelen volta a dizer isso, não significa que você ainda não seja um agressor 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 do que, louca? do que, sabe? Sabe, como se acha? Eu não conheço a Suelen aqui fora, assim, nunca a vi na vida, nunca nem entrevistei, porque tem muita gente que eu já entrevistei. Ela não. Tirar essa dedução, ela é sempre... Gente, a diferença, daqui a pouco eu vou trazer essa reflexão pra vocês, que eu quero jogar no chat, como é que vocês definem a cara do Sasha e, obviamente, a gente vai pro nosso sorteio do iPhone. Eita, que já tem superchat, tá tudo uma loucura, vamos pela ordem dos fatos, então, Leozinho. Vamos seguir a ordem, que eu quero trazer a diferença de você se achar... O que se achar? Que é a coisa da soberba, da prepotência com confiança. São coisas completamente diferentes. Vou trazer essa reflexão já já. Antes do chat, do superchat, vamos falar do nosso iPhone, do nosso sorteio, da nossa incrível... Nosso incrível presente pra você. Vou até pegar aqui, ó. E aí eu quero sim, quero o chat. É o Link Podcast Você, de iPhone 16. Isso mesmo. Como é que eu faço pra participar? É muito simples. Nós vamos sortear, lá em dezembro, no Link Podcast, 16 aparelhos do iPhone 16. Isso mesmo. Como é que eu faço? Tá aqui, ó. Você aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela. Já automaticamente você vai receber a mensagem pelo WhatsApp e o passo a passo de tudo que você deve... Gente, é muito rápido, muito simples, tá? Pra já se cadastrar e concorrer ao iPhone 16. Isso vai gerar um número. É com esse número que você vai participar do nosso sorteio, tá? Se você está assistindo a live pelo celular e não vai apontar a câmera pro QR Code, não tem problema nenhum. O link do nosso sorteio tá aqui na descrição do nosso canal. E também como um comentário fixado, né, Leozinho? Você vai lá, acessa o link e tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá bom? E esse sorteio vai acontecer lá em dezembro na nossa live mega especial da final da fazenda. Ali, 16 felizados, sortudos, agraciados, abençoados. Vão, ó, ter um final de ano gordinho, gordinho e gostoso que é com o presentaço do Link Podcast que é o iPhone 16. Corre, você não pode ficar fora dessa, pelo amor de Deus. Depois não vai dizer que eu não avisei. Tem que fazer parte disso, tá? E, obviamente, que você ao receber, vai estar o sorteio, vai receber tudo direitinho, você não pode ficar de fora. É o Link Podcast e você já expõe o de vocês. Inscreva-se no canal, se cadastre e boa sorte. Aliás, se inscrever no canal, pelo amor de Deus, tem que falar isso? Pô. Sabe, às vezes, até eu me sinto constrangido de falar o óbvio. É o óbvio. Se inscrever no nosso canal, compartilhar nossas lives, nosso conteúdo. Isso é super importante pro YouTube também entender que a gente faz um trabalho com muito carinho, muito bem feito, com muita opinião, mas opinião com responsabilidade. E vocês sabem que aqui, você e do outro lado tem voz. Pensando igual, pensando diferente, a ideia não é essa. Nada é unanimidade nessa vida. Aliás, dizem até que a unanimidade é burra. E eu concordo. É importante pensamentos diferentes, mas coerentes. Essa coisa de ser vago ou ser vazio, ou se você, de repente, acompanha um cortezinho ou outro e já fica tirando suas deduções, vem entender todo o contexto aqui no Link Podcast. E assim, só através de um contexto, só através de uma análise mais criteriosa sobre o comportamento humano dentro de um reality, é que a gente se sente confortável de se conectar, de ter uma opinião. É por isso que eu me sinto confortável. Não é de cara, não. Ah, eu gosto de fulano, não gosto de ciclano. A gente tem até o direito de falar, pô, eu vou com a cara de fulano, fulano e tal. Mas com o passar dos dias, com a construção do jogo, com os vídeos, com o comportamento, com as atitudes, a gente começa automaticamente a se identificar. Você fala, isso é justo, isso é injusto. Ah, não. E é aí que vem a conexão. E é muito gostoso quando isso acontece. É muito, porque é orgânico. Ninguém obriga a gente a gostar de fulano ou ciclano. O reality show é pelo voto popular. A gente fala o que pensa sempre, com respeito, obviamente, é o mínimo que se espera do ser humano, respeito e responsabilidade. Da mesma forma que a gente cobra dos peões da fazenda, da mesma forma que a gente cobra quando assiste um BBB, A Grande Conquista ou qualquer reality, a gente não cobra uma postura correta, a gente não cobra posicionamento coerente, a gente não cobra o respeito, você pode ir para o embate, pode ir para a treta, pode ir para a oratória, mas com respeito, responsabilidade e o mínimo de classe. A gente não cobra isso deles que estão lá confinados, então a gente tem que ter a mesma postura. Quer ficar indignado? Fique. Quer ficar possuído na giraia? Fique. Quer achar aquilo um absurdo, uma loucura, uma insanidade? A insanidade não tem problema, mas coerente, com firmeza e com responsabilidade sobre as nossas falas e sobre os nossos comentários também. E vai pensar igual, vai pensar diferente, eu gosto do Zé, eu gosto do Sacha, está tudo certo. A liberdade que todos vocês têm de torcer e de opinar é a mesma que a nossa, graças a Deus. Eu sou uma jornalista, mas eu não sou a Galisteu. Eu não estou apresentando a Fazenda, que aliás ela faz brilhantemente, sem contar o look que eu sou apaixonado. O look de ontem. Dourada, dos pés à cabeça, linda. Muito competente e tem que ter a isenção. Galisteu, Tadeu Schmidt, a própria Raquel na Grande Conquista. Quem apresenta tem que ter totalmente a isenção. Não, a gente não. A gente está aqui é para hablar mesmo, é para opinar. Vocês acham que eu estaria aqui apresentando o link podcast se eu fosse uma mulher saboneteira? Não, não é, amor? Com responsabilidade. É opinião mesmo, a gente tem que trabalhar o que está acontecendo. Tem que ficar indignado com os absurdos. Ontem, eu entrevistei aqui, a gente prometeu, foi exclusivo, a Luciana, a esposa do Zé Love. A doutora Joane, advogada da equipe jurídica do Zé Love, a partir do momento que lá dentro ele está sendo acusado de coisas absurdas que não têm nada a ver com o jogo. Aí tá, eu vou falar.